Bom dia, meus seguidores, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Desejo um bom dia para todos aí. Aqui eu estou. Aqui eu estou no trabalho. Já acordei assistindo, já fiz o cafezinho. Aqui eu estou iniciado a dois corais, meus seguidores. Olha o pôr de sol ali, olha o pôr de sol ali, olha. Coisa mais linda. Vamos arrumar aí, olha. Isso. Agora eu vou tomar um cafezinho ali. O cafezinho já está pronto. Olha a obra aí, olha. Se inscreve aí no canal, a gente tem ação. Ajuda o canal aí, entendeu? Vou tomar um cafezinho ali para vocês, para a gente ficar tudo top. Hoje é sexta-feira. Seja hoje, hoje é doze. Ou é dez de junho, né? Tomar um cafezinho aqui, o cafezinho já está pronto. Entendeu? Entendeu? Aqui está aqui, meus seguidores. Aqui, olha. Peleãozinho preto. É essa hora. Peleãozinho preto. Com... Seja hoje, com miúdo... Com miúdozinho dentro. Farinha. Um ovozinho na charque aqui, olha. Sempre quero falar para algum seguidor meu aí. Quem trabalha em cifre pesado. Vai comer bolacha de pomão, pessoal. Comer bolacha de pomão. Comida fraca não, para pegar no cifre pesado. Não dá certo não. Aqui, olha. Feijão preto, olha. Carne. É carne aqui. Isso. Vamos junto aí, misturado. Um abração. Pessoal de Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão. Todos meus seguidores do YouTube. Farinhazinha quebradinha. Opa, semana. Opa, semana aqui, meus irmãos. Opa, semana aqui, foi embora. Lá para isso. Lá para isso. Três ou duas horas atrás, a gente está caindo fora daqui. Embora. Opa, cada uva, cada uva. Trabalhar um serviço pesado, como isso aqui, olha. E comer isso aqui, olha. Hum. Se despedir comer isso aqui, é cifre pesado. Entendeu? Vou me burlar, chapão. Eu vou mostrar a vocês ali a bocada que não tem aqui, olha para enfrentar ali. É, meus seguidores. Acabei de tomar meu cafezinho agora. Agora fazer uma filmagem top para a gente aqui. Entendeu? Quero mostrar esse serviço. Quero mostrar esse serviço a vocês, meus seguidores. Na hora da construção civil. Para vocês ver que o serviço que a gente está fazendo aqui, é serviço de categoria, né? Serviço de qualidade, beleza? Olha. Tudo cheinho já, nisso. Tudo bem feito. Se desisto bem... Se desisto bem... Qualquer coisa, você pode deixar alguma coisa no comentário aí, viu pessoal? O outro tem essa viga daqui, ó. O outro tem essa viga daqui, é para encher ela. Pegando ela dali. Pegando ela dali, ó. Até lá no canto, entende-se? Até lá no canto. Para encher ela. Vamos ver que dessa aqui, vamos ver que dessa aqui ela pega... Ela pega cinco traços de concreto. Vamos ver que dessa aqui, ó. Cinco traços. Cinco traços de concreto. De um saco de cimento. Entendeu? A obra da gente é assim, ó. O cifre da gente. Qualquer coisa, você pode falar no comentário aí, ó. As colunas, como é que é aí, ó. Entendeu? As colunas aqui é assim, ó. Entendeu? Olha. Aqui eu estou em Serra dos Corais. Pernambuco, Recife. Cidade Cabo de Santo Agostinho. Amém? Se inscreve. Deixa o like. Entendeu? Compartilha. Deixa o likezinho, pessoal. Vamos deixar o likezinho para ajudar o canal. Amém? Aquela paloscazinha ali é do Brenan. Entendeu? Estamos juntos aí. Aê, Conde. Beleza, meu velho. Um abração aí, Conde e família aí. Tchau. Tchau. Tchau.